Tá bom? Saímos para o nosso segundo dia de trilha no Tibete Buscando mais uma vez a plantinha de maconha Quando a fome apertou Encontramos um pessoal que matou um pouco inteiro Para curtir o Domingão Mas calma aí bicho Esse aqui é igual o filme do Vingadores Se você não viu o anterior Vai ficar perdidinho nas referências Então clica aí no título que está aparecendo Para poder curtir um dia de cada vez Do jeito que tem que ser E aí gente, preparados para o segundo dia de trilha? A gente não Olha, estamos aqui tomando café da manhã A expectativa hoje é que seja ainda mais bonito Do que ontem Um pouco mais fácil Umas sete horas de caminhada Onze quilômetros Onze quilômetros, umas sete horas de caminhada Antes de começar a trilha O negócio de ontem é bom Bom, tibetano aprovado Então a gente ia sair do hostel Da guest house A gente estava saindo para o lado errado E eles falaram Não, não É por aqui Aí eles trouxeram a gente para o comecinho da trilha E agora tem que acompanhar as setinhas Que eles falaram E esse é o visual do começo da trilha Nós estamos começando às 8h45 E vamos ver quanto tempo a gente vai demorar para chegar lá A gente começou a andar e tem um ponto de ônibus aqui Um ponto não Um terminalzinho de ônibus O que? Pô, vamos de ônibus Eu não quero andar Estou cansada Aqui tem essa placa No alfabeto chinês E no alfabeto tibetano Tanto aqui quanto aqui Não pode faltar as traduções ótimas do chinês para o inglês Eu não consegui entender o significado aqui Nem ideia A gente está começando agora a subida Que se chama 28 curvas É a segunda pior parte da trilha toda A primeira foi ontem A gente está no comecinho ainda Mas pelo menos não está aquele sol desgraçado que estava ontem Que a gente estava quase morrendo de sol e poeira na cara Aqui está mais tranquilo E o caminhozinho é pavimentado, né? A gente agradece Molezinha Mole, mole não está não Está um pouco difícil porque a gente acabou de tomar café Toma de barriga cheia E o banheiro da HH House era aquela que fazia no chão, assim Então, bem Não deu Não deu para fazer a limpeza total aqui Não Ainda não Deve ser A gente deu uma pausinha aqui agora para tirar todo o aparato de frio Porque o sol está vindo já E porque já está difícil A gente já está suando e tudo mais Aí não está gostoso Não tem nem 20 minutos que a gente está subindo E... Mas, nossa, a gente já subiu bastante Muito Não sei quantas curvas foram Mas foram muitos metros já E agora a gente vai subir essa montanha aí Não sei para onde Não tem tempo A 12 Nem começou ainda Você não sabe nada Desde ontem, por algum motivo, a gente está com vontade de ouvir Sandy de Júnior. Tem uma música dentro? Não, Claudinho Buchecha é outra. Mas é da mesma época. Agora eu já fui pra Claudinho Buchecha. Assim a gente vai subindo. Alguém deixou uma calça ali atrás. Eu imaginei um cara subindo. Ai, foda-se, está muito difícil, eu vou sem calça mesmo. Bota escrito aqui na tela, olha uma olhada. Tinha três russos lá na nossa guest house que iam voltar de carro. Dá pra pegar um carro de qualquer dessas vilas no meio da trilha e voltar pra cidade, de boa. E a gente está vendo três pessoas lá embaixo, não vai dar pra ver aí. E eles não estão fazendo a trilha de fato, eles estão meio que entrando no mato. assim, o que será que eles estão procurando? O que será, gente? O que será? Existem rumores aí que depois de uma hora andando a gente chegou nas 28 curvas de fato. Mas existe uma outra corrente de pensamento positivista, não, positiva, otimista. Uma corrente otimista de pensamento que diz que a gente já está no final. A minha corrente diz que a gente está no meio. Caramba, tem uma corrente de pensamento, científica, que tem um mapa. Ou tecnológica, tecnocrática. Qual vai ser o seu título acadêmico? Tentíssimo. Fulo. Ó, a gente está aqui. E aqui pra frente, ó. É difícil contar, porque não sei, tipo, quantas curvas contar nessas, nesses casos assim. Mas eu contei mais de 20, então talvez seja aqui mesmo o começo. Espera aí que eu vou contar uma história engraçada. Estava pesquisando sobre a trilha. Aí eu li um blog, o cara começou no mesmo lugar que a gente começou ontem. Aí ele fala, nossa, é bem difícil assim. O começo, mas aí você vai andando, 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 andando. E sobe, 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 sobe. A galera fala de uma tal 28 curvas. Mas eu nem percebi que eu estava subindo 28 curvas. Essa parte, pelo menos, foi fácil. E aí eu passei a noite na Nash Family Guesthouse e voltei no dia seguinte. Ou seja, ele terminou. Ele fez só o que a gente fez ontem e acha que foi até lá na frente. E voltou para trás. E o cara tem um blog de viagem. A gente fez um monte Roraima, que é aquele na fronteira com a Venezuela, lá no norte do Brasil. A gente quase morreu. Foram seis dias de trilha. E a gente nem levou nossas mãos cheias. A gente ainda pagou alguém para levar. Aqui não se compara nem um pouco com aquilo. A gente não morreu. Mas é a segunda vez nas nossas vidas que a gente está fazendo uma dessas trilhas de vários dias. Lá foram muitos, né? Aqui vai ser um pouco menos. Dois, talvez três, talvez quatro. Mas a gente está indo num passo bem lento, bem tranquilo. Bem, a gente quase morreu. Daqui para frente parece que é mais plano a descida. E é quando vai começar a ficar bonito de verdade. Isso aqui é oficialmente o final das 28 curvas. Desde que a gente saiu da Guesthouse foram duas horas e quinta. Total foi 450 metros. De ganho. De ganho. Grande. Que desce, que desce, que desce, que desce. Oh, 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 oh. Aqui não dá mais para rebolar. Rebola, vai. Todo mundo quer ver você rebolando. Tá bom? Pode sair. Aqui embaixo tem uma grade. Porque aqui é uma zona de deslizamento. E eu realmente não sei porque eu estou parado fazendo esse vídeo aqui. Bora, Marcelo? Bora? Tem duas cabras na nossa frente. E elas estão brigando. E a gente está indo com o pau na mão para ver aqui. Vamos voltar. Não, gatinha. É perigoso. A gente está na beira do rabismo. Elas estão brigando muito. Vamos, vamos, vamos. Bem, as cabras estavam brigando muito seriamente. Aí a gente ficou jogando pedra em volta delas. Aí, enfim, eu achei uma pedra um pouquinho maior. A pedra chegou, bateu bem perto delas, assim. Aí elas saíram correndo para o meio do mato. Ufa. Nossa, volta e meia elas vinham meio que para cima da gente, assim. A briga vinha para cima da gente. E o barulho dos chifres batendo era muito alto, era muito forte. Aqui na China eles usam esse QR Code para tudo, né? Então, o chinês pode estar fazendo aqui a trilha. Aí ele, pô, eu quero ver como é que é essa hospedagem. Ele já entra lá no QR Code e já vê tudo sobre hospedagem. Engraçado porque a gente está procurando a bendita verdinha, né? E as plantas são todas verdes e tem umas até muito parecidas com elas. De longe, assim. Trilha que eu mais percebia a vegetação na minha vida, assim. Eu nunca olhei tanto para as árvores quanto aqui. Mas a gente vai encontrar. A ideia inicial na trilha é chegar até essa guest house aqui, a Halfway. Cinco mil e setecentos metros daqui. Não animou muito não. Quatro horas. Quatro horas andando sem parar. Ou seja, daqui até lá... Vai, sei lá. A gente vai comer agora e vamos ver qual vai ser o plano para prosseguir. O objetivo é chegar naquele vilarejo ali para almoçar. Tem uma piscina lá. Tem uma piscina? Caramba, é verdade. Volta aqui, tem uma piscina ali. É, não consigo apontar. Pronto. Deu o quê? Deu uma hora agora. Uma hora da tarde? Uhum. Então tem quatro horas e quinze que a gente está andando. Uhum. E... A gente acabou de chegar no vilarejo aqui. A gente chegou agora na guest house onde a gente vai almoçar. O nome dela é T-Horse. T-Horse Trade. Que é tipo, a negociação. A troca do chá pelo cavalo. Porque essa trilha que a gente está fazendo. Ela é a parte da rota. É a segunda rota mais famosa aqui na China. Existe a rota da seda. E essa aqui é a rota da troca do chá pelo cavalo. Que é o quê? Os indianos, os nepalenses, os tibetanos. Quando eles desenvolveram o gosto pelo chá. Eles começaram a ir para a China. Para pegar chá e trocar pelos cavalos deles. Então eles vinham com uma porrada de cavalo e trocavam por chá lá. Lá na China Oriental. Todo lugar que a gente chega tem um altazinho. Engraçado que sempre tem um altzetung. Na outra guest house também tinha. E lá fora está rolando um churrascão. A gente ia pedir um canduíche. Mas como está rolando um churrascão aqui. Ela falou, come aqui que é melhor. Que já está no esquema. É domingão, né? Churrascão de domingo. O cheiro está ótimo. O churrasco é de porco. Será que foram esses três aí que eles mataram para fazer só no domingo? Caraca. Três porco para a galera do vilarejo. Aqui tem batata, pão, abobrinha, alface, porco, pimenta e chá. E eu. A gente está comendo uma batatinha assada. Tem pão. E o porco, ele está sem tempero nenhum, gente. Mas está delicioso. Está muito, muito gostoso. É muito sabor numa carne sem nada. Muito bom. E agora o maçal está no estilo coreano. Enrola a carne no alface e manda ver. Eu vou bater no pãozinho. A gente está lotado aqui de comida. A gente comeu pra cacete esse porco. E a gente está com a desconfiança de que essa mulher daqui, quando os viajantes chegam... Ela é muito espessa. Ela é muito espessa. Quando os viajantes chegam, você chega cedo assim, porque a gente não tem tempo para chegar ainda na outra guest house. Eu acho que ela enche a gente de comida para a gente não conseguir mais andar. A gente não quer mais andar. A gente vai ficar aqui. Vai dormir aqui hoje. Sem brincadeira, gente. Faz oito meses que a gente saiu do Brasil. E essa foi a melhor refeição desde então. Está muito gostoso esse churrasquinho. E... Bom, tem muita gente que faz a trilha em um dia. Tem gente que faz em dois. Pouca gente faz em três. A gente não viu ninguém fazendo em quatro. A gente pode lançar essa ideia, né? Mas é que a gente está num lugar tão lindo. E a gente tem aí um negócio para... Para o nosso entretenimento. Para que correr, né? A gente pode ficar aqui... Para coca. A gente pode ficar aqui curtindo. Está num lugar bonito, no meio da montanha. Para que correr? Então pronto. Caminhos Me Levem vai bater o recorde da trilha. De maior lentidão para completar ela. É isso. Está resolvido. Agora ela está lavando o porco aqui. E ela já tirou as orelhinhas lá. Está vendo? O que ela vai fazer, eu ainda não sei. A gente vai tentar descobrir. Caralho, é muito bonito. Para de xingar. Olha a vista do nosso quarto. Olha a vistona do quarto. Acabou a quarta? Noventa e o ano. Para nós dois nesse quarto aqui. Mas eles também tem quarto com um banheiro privado. Cama de casal. E eles tem uma suíte de luxo. Que é tipo, lá no terraço, no alto. Uma varandinha assim, nas montanhas. A gente é pobre, mas super feliz. Olha isso aí, que lindo que está. Uma coisa também que convenceu a gente a ficar. É que a gente chegou lá embaixo. A moça fala um pouquinho de inglês. Deu para entender mais ou menos. Mas esse churrasco é um evento anual da família dela. De alguma coisa de reunir a família dela. Que a gente não conseguiu compreender de fato. E aí o churrasco foi de graça para a gente. Por que isso? Eles mataram, porra, três porcos. Talvez mais. Não sei. E tem carne para cacete assim. Então, para quê? Dá carne para os gringos, né? Eles deram carne para a gente. E de noite eles vão assar aquela cabeça. E as orelhas e sei lá. Mas o que que sobrou da carne dos bichos? Não sei. Quando a gente entrou aqui na cidade tinha nego lavando tripa. Eu não sei o que vai vir por aí. Fiquem ligados que vai ter coisa louca aí. Já aconteceu. Fiquem ligados. Esse aqui é o terraço aqui da Guest House. Se não tivesse tanto frio, eu acho que eu dormiria aqui. Porque imagina o céu estrelado. E olha as mudanças. O momento informativo. Eu estava aqui olhando... Nossa, eu estou com muita questão. Não, não está nada. Momento informativo aqui. Estava olhando o meu aplicativo de mapa. A gente está em uma altitude de 2.300 metros. 2.300 metros em relação ao nível do mar. E aquela montanha ali, no pico mais alto, ali, Ele está a 4.800 metros. Caramba, imagina subir ali. Bora. E logo ali, aqui no Tibete, é o Everest. Logo ali. Entre o Nepal e o Tibete. Logo ali. Ele tem 8.000 cacete. Eu achei que a gente fosse conseguir ver daqui. De onde dá para ver o Everest? Alguém sabe? Eu não sei. Não sei. É 8.000 mesmo? Mais de 8.000. Parece muito isso. Não, é mais de 8.000. É engraçado que a gente chegou na hora do almoço. Como vocês viram, né? Só que eles mataram três porcos. Então é muita carne. E tem gente para todo lado cortando carne. Eu acho que tem equipes. O pessoal na cozinha está com os cortes mais bonitos. O pessoal aqui fora está com as tripas. Tinha aquele cara com a cabeça. Foi uma matança louca, gente. O nosso chaveiro é igual aos cabretinhos da trilha, ó. Com sininho. Gente, eu acabei de acordar. A moça foi bater lá no nosso quarto. Falando, ó, é hora da janta. A gente veio para a janta. Está aqui todo mundo em rodas, ó. E lá fora tem o resto do churrasco rolando. Aqui devem ser aquelas coisas que a gente viu eles fazendo. Tripa e tal. E cabeça, orelha. A gente encontrou um gringo aqui para eles conversarem. Eu acho que a linguiça que eles estavam fazendo mais cedo está aqui. E não, mais nada. É. Eu acho que é o porquinho que a gente viu morto. Algumas coisas, né? Mas não sei o que é o que. Vamos comer. Eita, tem mais coisa chegando. Mais porco no arroz. Bicho, comemos tudo do porco. Sério, assim, não é possível ter sobrado alguma coisa aqui. E o pessoal aqui da pousada não para de trazer comida, assim. A gente tem uma bacia de arroz. Quando alguém pega uma colher, eles vêm e botam mais. A carne, alguém come um pedaço da carne, eles vêm e colocam cinco, assim. A gente já está comendo há mó tempão e os potinhos estão todos cheios. Eles não param de trazer comida. E você não para de comer. Porque tem que acabar com tudo, senão eles não vão parar de botar comida. Jesus. Não faz sentido isso, mas é. É assim que funciona, tem que comer tudo. E cada coisa tem um tempero muito, muito específico. E eles nem combinam tanto entre si. Mas é gostoso, assim. Tem tempero baseado em gengibre. E tem uns que parecem cheiro de sazon, assim. Mais gostoso, mais orgânico, sei lá. Natural. Natural. E é engraçado que o lugar aqui está cheio. Parece ser a reunião de família deles ainda. E botaram a gente numa mesa com um monte de chineses. Porque acho que eles são hóspedes também. Então, tipo, os hóspedes juntos. Foda-se de onde vocês estão. Eu estava lá conversando com um alemão no jantar. E ele falou que antes disso ele estava em Dali, a cidade anterior. Então, se você não viu o vídeo, vê lá que é uma cidade linda. Uma gracinha, com montanha também. E ele estava no alto de uma dessas montanhas, em um templo, aprendendo Kung Fu durante um mês. Num templo. Na montanha. Isso mesmo. Isso mesmo. Tipo Kung Fu Panda. É, isso mesmo. Alguém me explica da onde essas pessoas surgem. Eu pensei que elas não existissem. A gente terminou de comer aquele banquete que a gente não aguentava mais. Aí ela falou, volta daqui a pouco porque tem mais churrasco. Então a gente vai preparar nossas barriguinhas aqui pra ter mais espaço pra mais porco. Não. Vocês sabem como, imagino. Pra aqueles que ainda não se suspeitaram. A gente vai usar agora aquele velho recurso cinematográfico pra vocês saberem o que a gente está fazendo. Solta o reggae.